Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? E comigo está tudo bem, gente, graças a Deus, está na paz de Deus. Gente, deixa eu falar para vocês, eu vou fazer um lanchinho da tarde agora e não vou ficar com muito malação, vou fazer um patezinho, gente, de presunto e eu vou mostrar para vocês como é que eu faço esse pate, tá bom? Então, aqui, gente, tem meia xícara de leite, tem uma xícara de presunto, gente, e eu coloquei umas fatias, está vendo? Muito pouco de calabresa. Só uma fatiazinha só mesmo, gente, só para dar um gostinho, tá? E tem cheiro verde e maionese. Aí eu vou bater tudo, gente, e eu mostro para vocês como é que eu bato os meus ingredientes, tá bom? E aqui, gente, tem pão, tá? Aqueles pão de sal, pão francês. Aí eu vou corto eles assim, gente, ó, e eu vou estar passando margarina nele e vou levar para o forno, tá? Para fazer uma torradinha, tá bom? Aí, primeiramente, eu vou estar colocando aqui meia xícara de leite, uma xícara de presunto, gente, e quatro colheres de maionese, tá? Aí agora eu vou bater tudo, gente. Aí, pessoal, na minha torrada eu vou estar passando margarina, tá? Mas se vocês quiserem passar maionese, gente, vai ficar à vontade de vocês, só que ele não vai ficar tostadinho. Aí eu vou passar em todos, gente. Daqui a pouco eu volto e mostro para vocês, tá bom? Aí, pessoal, eu já coloquei margarina em todas as fatias do pão. Aí agora eu vou levar para o forno, gente. Daqui uns cinco minutinhos, o forno já está bem quente, daqui uns cinco minutinhos está pronto, tá bom? Aí, pessoal, eu terminei de fazer meu lanchinho. Da tarde não me demorou muito e fiz um lanchinho gostoso, gente. Olha que beleza meus pães. Minhas torradinhas, né, gente? Olha o tanto que ela ficou bonita. Aí o meu patê. O patê ficou uma delícia. Eu fiz um suquinho também de maracujá. E agora vou estar me endeliciando com esse patê, gente. Olha a textura dele. Ficou muito gostoso, gente. Olha que delícia, gente. Vou estar experimentando. Hum, olha. Um barulhinho. Ficou uma delícia, gente. Essa parradinha é uma delícia. Muito bom, gente. Tá assim na casa de vocês, que vocês vão adorar, viu, gente? É um lanchinho que não demora muito. E é rapidinho, você faz. E é econômico. O pão que às vezes você vai jogar fora, né? Que é um pão de ontem. Que às vezes você vai jogar fora, você aproveita e faz isso. É delícia. Muito bom, gente. Recomendo, viu? A minha receitinha de hoje foi essa, gente. Espero que vocês compartilhem bastante. Se inscrevam lá no canal, tá bom? E um grande beijo. Tchau. Fique todo mundo com Deus.